Cristóvão Bastos Alves de Blanco, meu primeiro e único disco de ouro. Não é fácil, mas foi uma honra. Esse compositor, esse que me acompanha há muitos anos, foi o que me deu um disco de ouro. Aplausos 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 Eu tenho Mas fico sem jeito calado em mim Eu me sombado quando eu chorei Porque sabe passar E eu não sei Dias de verão Sinto que eu A folha do meu coração Eu tenho É quando o amor que eu perdi Ele me diz que somos iguais Se eu não tenho, pois não sabe ficar E eu também não sei Se eu não tenho, pois 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 não sei A CIDADE NO BRASIL No fundo é uma eterna criança, que não sobrava do que ser, é o clássico não é poder, me esquecer. No fundo é uma eterna criança, que não sobrava do que ser, é o clássico não é poder, me esquecer. Aplausos Aplausos Aplausos